Golpe. No dicionário, é um movimento brusco de ataque. Uma pancada violenta. Uma estratégia desleal para obter vantagens. Querido companheiro ministro Luiz Inácio, ministro Lula. É o seguinte, meus filhos, eu estou com a seguinte pés da guerra, meu filho. Quem tiver filharia mais forte, ganha. Milhares de pessoas estão nas ruas e em todo o país. O acontecimento inesperado e infeliz. Para, 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 pelo amor de Deus. Ou um desvio de dinheiro alheio. O dicionário da esquerda quer dizer impeachment. O dicionário da esquerda quer dizer que é o 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 que Legenda Adriana Zanotto